DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Cheguei num baile funk, todo chavôzão Cheguei num baile funk, todo chavôzão Só porque eu tava bela, não deu nem atenção Só porque eu tava bela, não deu nem atenção Mas o papo que eu te mando novinha, pega a visão Mas o papo que eu te mando novinha, pega a visão Só porque me esculachou, eu vou passar de meiotão Só porque me esculachou, eu vou passar de meiotão Cheguei num baile funk, todo chavôzão Cheguei num baile funk, todo chavôzão Só porque eu tava bela, não deu nem atenção Só porque eu tava bela, não deu nem atenção Mas o papo que eu te mando novinha pega a visão Mas o papo que eu te mando novinha pega a visão Só porque me esculachou eu vou passar de meiotão Só porque me esculachou eu vou passar de meiotão Cheguei num baile funk, todo chavôzão Cheguei num baile funk, todo chavôzão Só porque eu tava bela não deu nem atenção Só porque eu tava bela não deu nem atenção Mas o papo que eu te mando novinha pega a visão Mas o papo que eu te mando novinha pega a visão Só porque me esculachou eu vou passar de meiotão Só porque me esculachou eu vou passar de meiotão Cheguei num baile funk, todo chavôzão Só porque eu tava bela, não deu nem atenção Só porque eu tava bela, não deu nem atenção Mas o papo que eu te mando novinha pega a visão Mas o papo que eu te mando novinha pega a visão Só porque me esculachou eu vou passar de meiotão Só porque me esculachou eu vou passar de meiotão Vai